Pessoal, agora é o oficial, eu vou começar a escrever o meu livro, pelo menos segundo essa seguidora, que eu tenho que escrever um livro, eu vou fazer uma votação, faço um livro ou não faço? O que vocês acham? E agora outra votação, se eu escrevesse um livro, ele seria, você preferiria ler um livro sobre autoconhecimento e motivação ou sobre medicina preventiva e estilo de vida? Tempo na tela. Pessoal, deixa eu dividir uma coisa engraçada com vocês. Tema de hoje, ser humano, pacientes de Instagram. Então olha só, o paciente de Instagram, ele é uma figura peculiar. Primeiro, isso ajuda bastante a aproximar, o Instagram está aqui justamente para isso, por isso que eu tento mostrar aqui exatamente do jeito que eu sou. Eu sei que isso às vezes afasta algumas pessoas, mas aproxima quem eu preciso e posso cuidar e com certeza eu vou cuidar de alguém que é mais semelhante de mim, eu já falei isso aqui, porque ele já chega aqui colocando o pé da mesa, que é sensacional isso, sinal que a gente está aproximado num nível hard level e para quem conhece e para quem é médico sabe que isso é a melhor coisa que tem, porque o paciente já fica à vontade, ele já sabe quem você é, você é muito profissional, ele não fez um, vou deixar bem claro aqui que ele não fez uma crítica, mas eu achei interessante esse ponto de vista, como as pessoas elas formam uma imagem da gente só por aqui, mas a questão é que eu fico com uma vergonha alheia quando o paciente vem e fala que é de Instagram e tal, eu falo caraca, esse cara já ouviu tanta merda eu falar aqui, meu Deus do céu, mas enfim não foi isso que eu quis dizer, só por Instagram, então você que vai passar comigo nas próximas semanas, espere um Pedro sério em consulta, vamos falar sobre besteiras também, se acontecer de falar, mas em consulta eu sou um médico sério, ok? pessoal, estamos aqui com a Vera Verão na verdade é a filha dela nas próximas semanas, não espere um Pedro sério, não espere um Pedro fazendo piadas óbvio que eu faço piadas, mas a babaquice também tem limites, então provavelmente em consulta eu estarei mais sério, esse paciente me chamou e eu atendi um paciente essa semana que ele vem de Roraima, se eu não me engano, e no final da consulta ele falou, Pedro, você é muito sério, meu Deus do céu, não é igual o Instagram, que você fica fazendo piada não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, o ser humano de luz, você tá cuidando da sua saúde aqui, anjo, eu tenho que ser sério, eu tô fazendo uma pergunta sobre você, eu quero entender quem é você, eu quero entender essa história, eu quero entender coisas que vão fazer, fazer conexões aqui que vão ajudar a te tratar, então você que vai passar em consulta comigo, olha pra cá, combina assim, você tá parecendo olha minha secretária aqui gente, minha secretária nova, marca direita essas consultas aí pessoal, agora eu vou falar pra vocês o porquê que eu trabalho tanto, é só pra isso pra ter as vidas desse ser humano aqui ó, desde as duas da tarde, nesse local, meu Deus só tinha de ser com você, havia de ser com você, se não é mais um amor, se não, não sei ooooh ooooh Olha o contrato na bola Boa De novo, de novo, de novo Viu Rafael, ó Hoje você lava a louça, vai limpar tudo, irmão Tudo Senão não vai treinar, viu Vou começar É assim, é assim que se descasca um Kiwi Ó, descascador profissional Ó, você que tem uma loja de Kiwi Chame Rafael pra você, cara É uma máquina de descascar Kiwi, ele só fez isso em Londres É Foi assim Lá na Inglaterra, você aprendiz lá na Inglaterra Foi assim Você quer abrir o negócio, é um negócio perfeito A gente tem uma loja de Kiwi, é um negócio perfeito É um negócio perfeito É um negócio perfeito É um negócio perfeito Ou seja, o que não tem uma loja de Kiwi É um negócio perfeito Obrigado.